O candidato independente, Defensor Moura, evitou cruzar-se com Cavaco Silva na Praça da República em Viana do Castelo. No entanto, diz que não foi por ter medo de o enfrentar, mas sim para evitar o coletivo que o apoia. Eu estou a entender a aproximação à candidatura de Cavaco Silva neste momento como um provável momento de conflito que eu não quero provocar. Eu entendo que já demonstrei mais que uma vez que não tenho medo de enfrentar olhos nos olhos o candidato Cavaco Silva. O candidato tomou esta decisão aconselhado pela mulher. Não é por ter medo de enfrentar o professor Cavaco, não é isso que está em causa. É os apoiantes que em princípio vocês sabem muito bem como é que são estas coisas. Provavelmente até seria agredido verbalmente. Defensor Moura aproveitou a situação para responder ao desafio que Cavaco Silva lançou no debate televisivo, onde afirmou que para terem a sua seriedade teriam que nascer duas vezes. Que eu nem que vivesse duas vezes conseguiria fazer tanta atrapalhada para comprar uma casa e um terreno no Algarve, nem que vivesse três vidas conseguiria reunir o número de amigos que fazem negócios suspeitos como eu. O candidato independente visitou o mercado municipal e optou pelo contacto direto com as pessoas nas ruas da cidade, visitando também a Feira de Viana do Castelo, onde apelou ao voto.